O ex-ministro dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues, se entregou hoje à Polícia Federal em Brasília. O presidente do PR estava foragido desde a última sexta-feira, quando teve a prisão decretada pela Justiça de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Antônio Carlos Rodrigues é acusado de corrupção e falsidade ideológica. A mesma operação levou à prisão os ex-governadores do Rio, Antônio Garotinho e Rosinha Matheus. Em nota, o Partido da República disse que não comenta decisões judiciais.